Salve galera, vamos continuar trocando ideias sobre trabalho e nesse vídeo aqui eu quero falar sobre exploração, sobre duas práticas que acontecem muito em ambientes de trabalho, que é o desvio de função e o acúmulo de função. E se você está passando por isso é que você está sendo explorado. Fala Calboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Hoje nós vamos reagir ao conteúdo de um canal, que é um canal bem interessante, que ele é legal, que ele traz bem, ilustra muito bem. É muito do pensamento do homem comum. Eu mesmo falo aqui, eu gosto de me entender como um representante do homem comum e eu entendo que ele também faz uma ótima representação do homem comum, em especial do mais invisibilizado possível dos homens. O homem que vive, por exemplo, no subemprego, que tem uma renda muito baixa. Então eu quero falar um pouquinho mais desses aspectos. Pegar esse vídeo em questão, a gente vai ver uma parte dele. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem não conhece o trabalho lá do Forever 78, né? Mas em todo caso, eu quero trazer também a minha reflexão sobre esse tema. Nós vamos pegar um trecho aqui do vídeo e logo depois eu trago a minha opinião, tá? Mas eu quero deixar claro também que se você está em busca de melhorar, de repente, no mercado de trabalho, ou se você quer empreender de algum modo, eu acredito que o inglês é um idioma muito importante, tá? Então se você quer melhorar de vida, manda uma mensagem aí para o professor Léo. Fique sabendo um pouquinho mais das aulas dele, são aulas online. Você agenda a sua aula, conhece um pouquinho mais sobre o trabalho dele. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Então vamos voltar para o vídeo aqui do Forever 78. Vamos ver o que mais que ele vai falar sobre essa questão de desvio de função e por aí vai, né? Bora lá! Um caso bem comum também é quando um funcionário é contratado para ser auxiliar de produção, mas passa a trabalhar como operador de empilhadeira. E um caso bem comum também é quando um funcionário é contratado para ser vendedor em uma loja e ele passa a exercer a função de caixa, deixando seu posto de vendedor e atuando como recebimento de valores. Todo desvio de função é quando você passa a exercer um cargo maior, com mais responsabilidades ou esforços físicos ou intelectual, que vai além do seu contrato de trabalho, do seu registro em carteira. E isso tem que ter um vínculo contínuo. Por exemplo, quando esse desvio de função acontece no período de alguns dias ou uma semana, pode ser visto como um simples período de teste para ver se o funcionário é capaz de subir de cargo e dar conta do setor ali. Mas quando isso gera um vínculo e você passa a ficar direto exercendo uma função que não é a sua, que é um cargo maior durante 15, 30 dias, 90 dias e por aí vai, configura assim o desvio de função. E esses são os casos mais comuns. O único que se beneficia com isso é o empregador. Pois se você está exercendo um cargo maior, está recebendo salário de ajudante, você está tendo prejuízo. Não é só isso. Os 8% que é depositado no seu FGTS está sendo com base no seu salário de ajudante. Assim como férias 13º, quem trata desse assunto é o artigo 468 da CLT que determina que nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim desde que não resulte em direta ou indiretamente prejuízo ao empregado. Então se no seu trabalho você está exercendo uma função pela qual você não foi contratado, você está sendo explorado. E isso configura o desvio de função. E você tem direito a um reajuste salarial retroativo. Igual o exemplo que eu dei do ajudante geral que está exercendo a profissão de operador de empilhadeira. Se o salário do ajudante geral é R$ 1.500 e do operador de empilhadeira é R$ 2.000, e você ficou um ano trabalhando numa função que não é sua. Vai ter que ter o ajuste de todo esse tempo que você trabalhou e os cálculos também. Se o empregador pagava os 8% de R$ 1.500, que era do auxiliar de produção, ele vai ter que fazer um ajuste para a função de operador de empilhadeira, que é R$ 2.000. E por aí vai, em feras, em 13º. E como se faz para provar isso? Bem, no artigo 818 da SLT, determina que o empregado é quem tem o ônus de provar o desvio de função. Então, se você está exercendo uma função indevida, pelo qual você não foi contratado, é bom você gravar áudios, vídeos também, prova testemunhal, as conversas também, porque quem está exercendo uma função de um cargo maior, pede direto para o encarregado, para o gerente, passar isso na sua carteira, para você receber o que é devido, e às vezes eles não fazem, eles ficam te enrolando. Então, é bom juntar provas sobre isso. E não é só o desvio de função que existe, não. Tem o acúmulo de função, que refere-se à situação em que um funcionário é sobrecarregado com responsabilidades de tarefa, que vão além das especificadas em suas descrições de cargo ou contrato de trabalho. Por exemplo, o cargo de auxiliar de produção, ajudante geral, a sua função é ser ajudante de tudo que estiver lá, mas não significa que você tem que assumir responsabilidades de um operador ou sair dirigindo veículos da empresa, se colocando em risco em situações pela qual você não foi contratado e também não tem a devida responsabilidade. Tem muita empresa que faz isso, principalmente quando falta pessoas, aí eles te colocam lá para ser o quebra galho de tudo, isso com vínculo também, não é? E o acúmulo de função resulta em assédio e danos morais. E você também tem o direito de receber a sobrecarga que recaiu sobre você e as responsabilidades que você teve que aceitar dentro do trabalho. São duas práticas abusivas mesmo. E, na verdade, a própria CLT não trata bem especificamente desse assunto e é uma discussão bem polêmica na justiça do trabalho. Eu citei ali o artigo 468, que ele é o mais próximo de ter o entendimento sobre desvio de função. Traduzindo, a CLT é uma desgraça mesmo, mas dá para se provar sim esses abusos e ser indenizado, até porque é uma questão de lógica. Se você está tendo o acúmulo de função ou desvio de função, é um direito seu lutar para receber isso. Bom, a questão aqui, eu não vou ver o vídeo todo, a parte final, vocês podem assistir lá no canal dele, vou deixar o link aqui abaixo. Mas é legal a gente falar um pouquinho desse tema, fugir um pouco dos assuntos mais comuns do canal, porque, como eu disse, é uma questão muito importante na vida de muitos homens, dos homens comuns, como eu disse. Quando você está diante de um emprego, eu falo, por exemplo, eu falo subemprego, mas de empregos que você tem um valor a receber muito baixo, e não só isso, ainda existe uma dinâmica onde os seus superiores ali, eles querem que você faça função XYZ, que não diz respeito ao seu cargo, mas que você acaba se sentindo na obrigação de fazer, afinal de contas, aquele dinheiro é o dinheiro que você precisa para pagar o seu aluguel, para pagar suas contas e por aí vai. E é por isso que eu falo muito, tá? Eu falo muito de você se desenvolver e, de preferência, entender a movimentação do mercado. Se você hoje está num trabalho, num subemprego, se está num emprego que você está ganhando aí mil, dois mil, como o cara falou aí no vídeo, já tem que começar a se mexer. E se mexer de correr atrás de fazer trabalhos à parte, entender um pouquinho mais a prestação de serviço. Eu, eu tenho um trabalho, e no meu trabalho eu atendo muitas pessoas que prestam serviço. E uma coisa muito comum, que eu já conversei com várias pessoas acerca do tema, é que tem algumas áreas, principalmente as áreas de pedreiro, aqueles trabalhos que são trabalhos complicados, não precisa ser o pedreiro, o eletricista, enfim. Tem muitas dessas funções que os mais jovens, eles não estão exatamente indo para essas áreas. Eles estão focando nas faculdades, ou indo já direto para o mercado de trabalho, pegando o emprego aí via CLT e se matando ali dentro desses empregos, fazendo esses desvios de função, acúmulo de função e por aí vai. E aí depois você fica cansado, estressado, ganhando dois mil reais por mês. Então, essas pessoas, elas estão na tal da corrida dos ratos, estão nesse sentido. É importante que você, que tem a oportunidade de estar aqui falando comigo, falando com outros produtores, como é o caso do Forever 78, de você abrir um pouco o leque para entender um pouquinho mais. Eu não estou botando a culpa em você, porque isso aí é parte do sistema mesmo, é uma droga, a gente vive no Brasil, enfim, não tem o que se falar, tem que tancar aqui mesmo. Mas eu diria que para você tancar bem, você tem que entender. Como que é a demanda? Procurar saber o que estão mais precisando na sua cidade aí. Na sua cidade está precisando de serviço? As pessoas estão com dificuldade aí, como eu falei, para pequenos reparos, ou para reformas, ou para coisas assim? Vai para essa área. Tenha vergonha não. Ela pode não ser... Tem várias áreas que às vezes não tem tanto glamour, mas é uma prestação de serviço, ou então é uma venda. Às vezes tem um produto idiota. Sei lá, pensei num agora. Tampinha de coisa para pizza, sabe? Que as tampinhas para pizza, para não sujar. Às vezes é uma coisa, uma atividade simples que você pode fazer para vender, ou vender pacotes, sabe? Você vai fazer um pacote mais bonito para você colocar o lanche. Não sei, tem muitas possibilidades de empreender, seja por meio de serviços. O serviço acaba sendo a melhor opção, porque você tem um investimento menor, você investe em conhecimento, né? Então você busca ali fazer um curso, alguma capacitação, enfim, né? É um investimento menor. Ou para vendas, como eu falei, procurar saber um pouquinho mais desse ponto. Mas não dá, não dá para ficar dependendo, principalmente no Brasil, de emprego, de CLT, que você vai passar por essas situações. Pode existir a chance de você entrar na justiça, ganhar um dinheiro, não sei o quê? Claro que pode, né? A gente sabe. Do mesmo modo também que o empregador, ele sabe disso e, por consequência, o que ele faz? Paga pouco. Entende? Então a gente vive já num loop, já está nessa. Tanto o empregador tem receio de muitas vezes contratar uma série de pessoas e, por consequência, ele joga o salário lá embaixo também, porque ele sabe que ele vai ter que pagar ali, de repente, algum tipo de questão lá na justiça e tal. e tem também o lado nosso, o lado do homem comum, que é o cara que está querendo viver uma vida decente, não ganha um salário decente, ainda tem que passar por humilhação, passar por estresse. Então, eu diria para vocês que o melhor caminho é você empreender, você correr atrás disso. Nem que, assim, eu sei que é complicado, eu sei que é cansativo, mas, olha, sendo bem sincero, tá? Bem de sincero mesmo. É vida você ficar nessa situação ganhando pouco, Vivendo aí de migalha, sempre faltando dinheiro, sendo que você podia estar prestando aí serviço com as pessoas, correndo atrás, de repente trabalhando aí dentro de um condomínio. Lógico que você vai passar por estresse também, óbvio que vai, mas vai ganhar melhor, né? Ou mesmo, se for o seu caso, né? E trabalhar fora, juntar uma grana, né? E ir guardando essa grana para, de repente, voltar aí depois, fazer um investimento, viver de renda, não sei. Vai de cada um. Cada um tem a sua forma de enxergar. Agora, o que não dá é para você ser o homem comum, médio, uma grande firma, o cara que ganha mal, que vai ser mal visto por todo mundo. Mal visto, não, mas você entende, né? A mulherada não vai ter olhos para você. Até o Lula, né? Já falou isso esses dias aí, né? Que elas não querem o servente de pedreiro, né? Acho que é isso que ele falou, sei lá. Mas, enfim, eu acho que o importante para vocês, de verdade, é entender isso, entender que a gente pode falar de várias coisas. A gente pode entrar no mérito se a CLT é válida, se não é, o que é justo, o que é injusto, mas não adianta. Esse é o sistema. O sistema está aí, parceiro. Você tem que entender, entender e tentar jogar o jogo do jeito que você pode. E eu acredito que se você analisar as opções que existem, a falta que tem na sua cidade, aonde tem demanda, o que não tem demanda, você vai ter muito mais sucesso do que você achar que vai entrar no empreguinho aí e que não vai acontecer essas coisas com você. Porque vai. Sempre vai ter desvio de função, sempre vai ter acúmulo de função, né? Para eles, eles não estão nem aí. Eles sabem que é uma fatia pequena que vai conseguir provar, uma fatia pequena que vai entrar na justiça e eles já compensam isso nos nossos salários mesmo. Então não seja mais um nessa engrenagem, tá? Vá por você mesmo, faça as coisas por você mesmo. Muito melhor. Essa é a minha sugestão, pelo menos. Tá certo? Se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário. E se você quer começar a melhorar de vida, aprender um idioma como o inglês é muito importante. Manda uma mensagem aí para o professor Léo. Você vai gostar muito do trabalho dele, tá bom? Tamo junto, cowboys, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.